A 18 de setembro de 1929, José Régio escreve de Vila do Conde uma carta ao seu amigo Alberto Serpa. Caríssimo Vate, não esperavas agora uma carta minha, pois não? Fundámos em Coimbra o chamado Grupo Ultra. Resolvido firmemente a criar o cinema português. A condição sine qua non das nossas primeiras experiências é uma máquina. Lembrei-me eu então de que tu me falaras no Porto em um teu amigo que tinha a dita de possuir essa máquina e o bom gosto de querer tentar com ela algumas experiências importantes por interessantes. Posta-se em rodeios, a questão é esta. Esse teu amigo seria capaz de alugar ou emprestar a sua máquina ao grupo? Teríamos, contigo como sempre, a glória de fazer cinema em Portugal.